Bom dia, Humberta! Humberta, você poderia, por favor, tirar as roupas que estão secas do varal? Obrigada, viu? Humberta, você poderia, por favor, tirar as roupas que estão secas do varal? Ah, não, vou ter que ligar! Oi! Oi, Roberta! Humberta? Desculpa, foi um engano! Oi, Humberta! Querida, tudo bom? Então, tu vais vir fazer a festina hoje ainda aqui na minha casa, guria? Já são 15 para 1, até agora não tive nenhum retorno! Ah, aconteceu um imprevisto! Hum, então tá, não! Não quero marcar para uma próxima não, tá? Obrigado! Tchau! Então, amiga, eu não sei se eu vou ter roupa para ir, tá? Tchau! 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 Dona Humberta! Tchau! Dona Humberta, a senhora vai começar pelo banheiro? Ah, então tá! Eu vou para o escritório, tá bom? Então, até já! Tchau! Tchau! Dona Humberta, a senhora não almoçou ainda? Já são duas horas da tarde Já são duas da tarde? Sim Nossa, mas é que esse banho tá muito surdo, entendeu? Eu ainda tô no box Tá, não, tá bom Tá bom? Vai Ah! Dona Humberta Oi! São seis horas da tarde Eu acabei de chegar do trabalho e queria tomar um banho A senhora realmente ainda não terminou esse banheiro? Foda só enxaguar Não me apresta que eu não gosto de ser apressada Oi, bom dia Bom dia, Dona Humberta, tudo bem? Tudo bem Então, ó, fica à vontade, tá? Eu já tô de saída Eu deixei seu dinheiro aí em cima da mesa Ah, tá ótimo Tá bom? A chave da casa pode deixar na portaria mesmo E que horas que a senhora vai embora? Só às 17, né, Fia? Ah, mais tarde? Bem mais tarde Bem mais tarde Ah, então tá bom Sem problemas, então Tá Tchau, obrigada Obrigado Gente, cadê a minha coça? Achei Ai, cansei Então, Humberta Esse aqui é o último cômodo da minha casa Que é a suíte, tá? Tô em home office Sabe como é que é, né? Pandemia, isolamento e tal Vou ficar aqui no meu quartinho Fazendo minhas coisinhas Qualquer coisa você me chama? Que bom Obrigado Gente, que barulho Foi esse? Humberta Oi Tudo bem? Sim, sim Eu escutei um barulho forte Não Não faz nada, não Nada, não De alguma coisa quebrando Não, 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 não Que isso? Beto Gente Ela tá quebrando a minha casa O que que ela quebrou? O que que ela quebrou? O que que ela quebrou? Sou nem bem, nem sininho Seu conflito, conflito No O que é motivo da minha casa? Seu conflito, conflito